Olá, entusiastas de motores! Vocês estão sintonizados no F1 Paixão por Motor. Hoje, temos algumas notícias chocantes do Grande Prêmio do Catar. Ó! O que está rolando, Enzo? Bom, a equipe da Mercedes teve um começo desastroso na corrida. Lewis Hamilton e George Russell colidiram na primeira volta. Caramba, isso parece saído de um roteiro de Hollywood. O que exatamente aconteceu? Hamilton, com pneus macios, tentou uma manobra audaciosa contornando a parte externa da curva 1, desafiando Russell e Max Verstappen, que estavam com pneus médios. Mas Hamilton e Russell acabaram se tocando. Você está brincando! E as repercussões? Isso fez com que Hamilton fosse parar na brita e Russell teve que ir aos boxes para trocar a asa dianteira. No entanto, nenhuma penalidade foi aplicada. Foi uma confusão e tanto. Qual foi a resposta da equipe? Bradley Lorde, o diretor de comunicações, descreveu como a tão ruim quanto uma primeira volta pode ser. No entanto, ele enfatizou que ambos os pilotos entenderam o incidente. Então, um grande contratempo para a Mercedes, certo? Com certeza. Mas eles continuam focados na batalha pelo segundo lugar no campeonato de construtores. Há muito mais nessa história, então fiquem ligados, pessoal. E aí, pessoal? Vocês já me conhecem, sou eu, o Enzo. E eu sou seu co-apresentador, William. À sua disposição. Estamos aqui, no mesmo horário todos os dias, trazendo as notícias mais quentes da Fórmula 1 no F1 Paixão por Motor. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações, isso realmente nos ajuda a manter o programa no ar. Agora, vamos acelerar fundo. Sabe, esse incidente trouxe lembranças. Um pouco como um déjà vu. Eu estava cobrindo o grande prêmio da Espanha em 2016 quando Hamilton e Nico Rosberg colidiram. Oh, realmente? Você também previu aquele incidente? Bem, eu realmente expressei algumas preocupações sobre as estratégias agressivas que ambos os pilotos vinham adotando. Afinal, nenhum acidente acontece sem motivo. Claro, claro, somos os nossos próprios Nostradamus, não é mesmo? Desculpe se fui um pouco duro. Só estou dizendo que havia sinais. Faz parte do meu trabalho perceber esses padrões. Ah, estou apenas brincando, sem intenção de ofender. Bradley Lord certamente teve muito trabalho explicando o incidente, especialmente com Toto Wolff se recuperando de sua cirurgia no joelho. Realmente, é uma situação difícil. Ainda assim, a equipe tem experiência com colisões como essa. Lembra do grande prêmio da Espanha de 2016, não é mesmo? Com certeza, e todos vimos como aquela colisão abriu as portas para o jovem Verstappen conquistar sua primeira vitória com a Red Bull. Que corrida foi aquela? Verdade, verdade. E o Lord mencionou esse documento compartilhado, a intenção de corrida, que todos concordaram. É fascinante ver o quão sérios eles estão em evitar esses choques. Com certeza, e está claro que eles estão realmente focados em maximizar os pontos da equipe, especialmente com a disputa pelo segundo lugar no campeonato de construtores ainda em andamento. Com apenas 28 pontos separando a Mercedes da Ferrari, as últimas corridas da temporada serão de tirar o fôlego, para dizer o mínimo. Realmente, a pressão está definitivamente presente. Vamos ver como tudo se desenrola. Willian, que tal dar uma olhada nas últimas conversas digitais? O que os fãs estão dizendo online? Com certeza, vamos dar uma olhada aqui. Então, temos um post do Cangler dizendo, entre aspas, a F1 divulgou o cronograma oficial do Grande Prêmio de Las Vegas, fim das aspas. Ah, o Grande Prêmio de Las Vegas, isso parece empolgante. O que os fãs estão dizendo? Bem, temos um comentário interessante logo de Karadu Bundaracer, entre aspas, decisão corajosa colocar a classificação nas horas de pico dos clubes de strip, vamos ver como isso funciona para eles, fim das aspas. Eu suponho que eles estarão esperando que os pilotos mantenham o foco na pista. De fato, e há uma sequência de comentários em andamento. E Serrangino menciona, entre aspas, não, outras corridas noturnas nunca vão além das 10 da noite, a menos que haja uma bandeira vermelha. Minha suposição é que eles querem todas as sessões, incluindo os treinos, a noite para fins visuais, fim das aspas. Ah, o brilho e o glamour de Las Vegas, definitivamente um espetáculo que vale a pena esperar. Tem mais, Lovelede acrescenta, entre aspas, a Europa impede que aconteça mais cedo. A Europa ainda é o principal mercado da Fórmula 1, há uma razão para todas as corridas europeias e até mesmo algumas fora da Europa acontecerem às 3 da tarde, horário de verão da Europa Central. Por volta das 7 da manhã é o mais cedo que eles conseguem fazer, fim das aspas. Bem, pessoal, isso nos leva ao fim de mais um episódio envolvente do F1 Paixão por Motor. Nós mergulhamos fundo na última corrida, analisando os momentos emocionantes, as estratégias e como tudo se desenrolou. Agradecemos muito por nos acompanhar e, se você gostou do nosso bate-papo, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações. Você não vai querer perder nossos próximos episódios. Compartilhe conosco com seus colegas entusiastas da Fórmula 1 em todas as redes sociais e vamos continuar a conversa. E lembre-se, estamos sempre prontos para animar suas telas com nossas conversas animadas, todos os dias. Portanto, nunca perca a oportunidade de sintonizar. Temos algumas surpresas incríveis reservadas para você nas próximas semanas. Somos extremamente gratos pelo seu apoio e estamos ansiosos para trazer discussões mais aprofundadas sobre tudo relacionado à Fórmula 1. Até o próximo episódio, então! Então, pessoal, lembrem-se de manter os cintos de segurança apertados e os motores acelerados. Estaremos de volta antes que você perceba. Juntos, pé no acelerador, mantenha o olhar na estrada. O conteúdo do nosso canal é ouro puro. E aí Tchau, tchau